Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Não paro com essa fita pra conquistar meu espaço Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é grife Tem night nesse pingente, não dá nem pra ficar triste Esse cash não é do trap, descalugo esse trabalho Mas não paro com essa fita pra conquistar meu espaço Minha bebe, sempre me chupa bem, mas eu sei É o fogo que ela tem, eu salve no plug Ele trouxe o kit, SP congelou, levei flor pra minha bebe Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é grife Tem night nesse pingente, não dá nem pra ficar triste Sem um salve, ele trouxe o kit, SP congelou, levei flor pra minha bebe Tira o sangue da sua pele se tu mexer com a minha gang Gente falsa na minha cola querendo ter meu talent Joga a René na taça, cabeça dói, disfarça Tem 25 bala, blood trouxe hoje tem Sem stress, quero cash, tudo flex Porque mano, eu vim do nada, alguns conhecem Fuma só, não dá pra lá, começa a ler, é gata É só entrar em brisa errada, pra não confundir sua mente Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é grife Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é grife Jacaré, grife Jacaré, grife Jacaré, grife Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é grife Sem night nesse pingente, não dá nem pra ficar triste Esse cash não é do trap, escalou com esse trabalho Mas não paro com essa filha, pra conquistar meu espaço Minha bebe, sempre me chupa bem Mas eu sei, é o fogo que ela tem Tem um salve no plug, ele trouxe o kit SP congelou, levei flor pra minha bebe DJ